E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar o meu coração Pois os que choram os pés da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz Música